Lei de Combate às Organizações Criminosas 12.850 de 2013 MPE Promotor de Justiça 2016 Segundo a Lei nº 12.850 de 2013, Organizações Criminosas, em seu artigo 2º, parágrafo 3º, encontra-se expressamente prevista a circunstância de especial aumento de pena para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Item Errado Lei nº 12.850 de 2013, artigo 2º, parágrafo 3º, a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Observação, o exercício de comando individual ou coletivo é considerado agravante e não causa especial de aumento de pena. MPE Promotor de Justiça 2016 O relato da colaboração e seus possíveis resultados, as condições da proposta do Ministério Público ou do Delegado de Polícia, a declaração de aceitação do colaborador, as assinaturas do representante do Ministério Público ou do Delegado de Polícia, do colaborador e de seu defensor, a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário, são os itens que, obrigatoriamente, deverão constar do termo de acordo da colaboração premiada, que deverá ser redigido por escrito, de acordo com a Lei nº 12.850 de 2013, Organizações Criminosas. Item Errado Faltou citar um item obrigatório, a declaração de aceitação do defensor, Lei nº 12.850 de 2013, artigo 6º, inciso 3º, a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor. Banca CESP, PC, Delegado de Polícia 2016, Sebastião, Júlia, Caio e Marcela foram indiciados por, supostamente, terem se organizado para cometer crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. No curso do inquérito, Sebastião e Júlia, sucessivamente com intervalo de 15 dias, fizeram acordo de colaboração premiada. Nessa situação hipotética, no que se refere à colaboração premiada, o MP poderá não oferecer denúncia contra Sebastião, caso ele não seja o líder da organização criminosa. Item correto, o MP poderá deixar de oferecer denúncia, pois Sebastião não era o líder da organização criminosa e foi o primeiro a prestar efetiva colaboração. Lei nº 12.850 de 2013, artigo 4º, parágrafo 4º. Se você está cansado de estudar, estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.